É você, Thiago Serro! Obrigado, Deus! Caralho! É, pra você acabou, Éric. Obrigado, Jardim. Foi bom. Foi ótimo, foi incrível, mas... Obrigado! Obrigado, meu Deus. Jesus, obrigado, mãe! Comentários aqui do vídeo. Bom, já ficou meio nítido ali na hora que é anunciado que a Gisele, né? Fica e a disputa fica entre Thiago e Éric. O Éric já meio que, né? Já meio que quer dizer ele que quer sair mesmo, porque se ele ficasse, talvez ele não aguentaria, né? Porque o Thiago ali era a força dele. Então, assim, já dava pra ver mesmo que quando fica nesse duelo com o Thiago, ele prefere sair e prefere que o Thiago fique, né? E assim foi, né? Como a maioria das enquetes estavam apontando isso daí mesmo, tá? Então, estavam apontando a eliminação do Éric. E de fato aconteceu. E aí, deixa nos comentários, gostou ou não gostou dessa eliminação? Foi uma roça... Eu vou falar roça porque, pô... Tudo é igual a fazenda, só não tem os bichos, né? E muda os nomes, troca os nomes. Então, que se dane. Eu vou chamar de roça mesmo. Então, assim, basicamente, foi uma roça bem complicada. Mas e aí? O que vocês acharam? Gostou ou não gostou? Pode deixar nos comentários. A gente vai acompanhar o bate-papo com o Eliminado, que é o Éric dessa vez, tá? Então, a gente vai fazer completo o bate-papo dele lá com o Lucas Selfie e vai trazer aqui no canal, tá bom? Até lá, então. Tchau, tchau.